Novena de São Geraldo Magela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó São Geraldo, nós nos alegramos pela felicidade de vossa glória. Nós bendizemos a Deus pelos dons sublimes de vossa graça, a vós dispensados com tanta largueza. Nós vos felicitamos por haver descorrespondido fielmente a tanta bondade do Senhor. Ó São Geraldo, ajudai-nos a imitar a vossa fidelidade à vontade divina, vosso amor a Jesus sacramentado, vossa devoção singular a Maria Santíssima, vosso espírito de penitência, a pureza de vossa vida e, enfim, vossa grande caridade para com os pobres, para com as mães e para com os mais abandonados. Ó São Geraldo, socorrei-nos em todas as nossas precisões espirituais e materiais. Faça seu pedido. Alcançai-nos uma piedosa conformidade nas agruras, doenças e sofrimentos da vida. Abençoai as mães de quem sois o especial padroeiro. Amém. Terminamos o nono dia da nossa novena. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.